Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Aqui gente, a gente tá fazendo um telhado. Gente, e aqui nesse telhado tem bastante coisa legal. Aqui em cima, nessa viga aqui, vocês estão vendo que essa viga aqui em cima deu mesmo no meio de uma coluna, gente, graças a Deus. Deu legal no meio da coluna. Olha o que é que acontece, gente. Eu coloquei lá uma trava, gente, olha. Aquela coluna lá, aquela lá tem um... Eu fiz tudo de lá, lá tem uma trava, gente. Ok? Gente, meus amigos, trava em telhado, nós temos de várias maneiras. Aqui legal que deu mesmo no meio de uma coluna, gente. Então aqui eu vou fazer aqui uma amarração dentro, ok? Aqui de propósito, eu já deixei essa coluna aqui sem encher até a metade. Olha só, minha gente. Então aqui, ó, aqui tem essa viga e aqui embaixo tem a coluna, certo? Aí o que é que acontece? Eu peguei esses ferros aqui, ó, cortei 70 centímetros de ferro aqui e enrolei essas duas pontas aqui, gente. E aqui é simples, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e vou pôr aqui dentro da coluna aqui pra me encher, ó. Antes de encher, ó, vou colocar aqui, ó, e vai pegar lá dentro da coluna e eu vou bater, ó. Pronto. Então ele entrou, agora não sai mais, ó, enroscou lá, não sai mais. Então aqui eu vou encher de concreto. Aqui entrou dentro dos estribos. Então aqui, gente, show de bola. Agora aqui, ó, a gente já encheu. Travou bem travadinho, ó, legal. Aqui também, ó, ficou bem travado. Aí depois nós vamos chumbar isso aqui com massa e tijolos. Ficamos por aqui, gente. Um forte abraço. Tchau. Até o próximo vídeo. Foi. Seu like é muito importante, hein? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vamos lá.